Olá pessoal nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a liberar espaço no seu Gmail no seu Drive de forma que você não precisa estar gastando dinheiro para tá disponibilizando mais armazenamento tá primeiro que você vai fazer você vai entrar no seu Gmail E aí você vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui e aqui você vai fazer uma pesquisa dos e-mails maior que por exemplo 10 megas e dá um pesquisar no meu caso não vai ter nada que minha caixa de e-mail tá vazio mas aí ele vai filtrar os e-mails que estão aqui e você vai baixar todos os e-mails e deletar Beleza esse é o primeiro ponto tá e aqui embaixo se você ver ele vai mostrando o que você tá usando seu drive meu caso eu tenho 15 gigas e ele tava falando aqui que eu tô ocupando sete e meio mas eu quero saber o que que é que está ocupando meu drive então vou dar um clique aqui ó e ele vai me mostrar então ele vai mostrar aqui o que que eu tenho de armazenamento então eu tenho dois giga e pouco no drive e o que mais me ocupa espaço é a foto né então eu posso também tá melhorando isso como que eu faço eu clico aqui nesse setinha aqui ele vai abrir aqui ó e ele vai abrir aqui as fotos aí você vai clicar aqui nas configurações e aí você vai descer até você encontrar exportar seus dados tá e aqui que vem a grande jogada então você vai clicar aqui você vai clicar aqui e você pede para que ele faça um backup de tudo que você tem na nuvem né então assim esse foi aqui aí vai trazer para esse essa outra tela aqui da conta e aí você vai informar aqui a forma que você quer então tá aqui ó quero exportar o vários formatos todos os álbuns então aqui então depende do jeito que você quiser e depois você vai dar um continuar e aí ele vai te falar aqui como que você quer receber os arquivos tá se você colocar enviar um link para o download assim que ele terminar ele vai gerar um link e vai te mandar os arquivos com um linkzinho para você baixar os arquivos tá aqui aqui você pode definir qual a frequência que você quer isso o tipo de arquivo como que ele pode ser e o tamanho tá então isso é o tamanho de cada arquivo então por exemplo se o seu drive tá aí com você tá quase no limite dos 15 GB você tem de foto por exemplo 10 GB de foto você pode colocar de dois e ele vai te mandar um e-mail com cinco arquivos de 2 GB tá que eu vou mostrar para vocês agora depois que você fez clique em criar exportação se der um erro não esquente a cabeça tá porque ele vai te mandar por e-mail tá então às vezes ele fala que deu uma falha mas ele vai continuar o processo tá então vamos lá agora no vou eu vou mostrar para vocês aqui porque eu acabei de baixar os meus que vieram né E aí como que você vai ver o espaço tá vendo ele vem aqui ó veio os quatro arquivos aqui ó com todas as minhas fotos agora que que eu faço eu posso entrar lá no meu na minha nuvem e deletar tudo que tá lá ponto final estou com a minha nuvem vazia melhorar meu espaço não precisa estar gastando dinheiro para ficar armazenando mais dados entendeu então é muito simples de você fazer esse processo só ficar lá e baixar baixou as fotos depois você deleta o que tá lá você vai tá limpando a sua foto tá então você fez o você recebeu aí você vem aqui aí você vai no processo de você olhar suas fotos e fazer o a seleção para limpar ver se não tem lá na sua lixeira né E aí aquele processinho normal de limpeza do seu drive aqui beleza então isso facilita muito e vai liberar muito espaço na beleza E aí você não precisa tá gastando dinheiro então se você gostou dessa dica clica aí compartilha com outras pessoas dá o like se inscreve no canal se não é inscrito ainda e principalmente dá uma olhadinha na descrição do vídeo porque a gente tá com uma grande promoção nosso portal de curso estamos vendendo o curso de Excel do básico avançado onde tem mais de 70 aulas já e vai ter muito mais aulas por apenas 200 reais é um curso que custa 500 até o final do ano para fazer uma promoção por 200 reais Beleza então dá uma olhadinha na descrição do vídeo e tem muito mais coisa lá não mandado aí um grande abraço te vejo no próximo vídeo